A Cimeira, Índia, União Europeia, que pretende fazer avançar as negociações de comércio livre entre os dois blocos, começou com protestos. Um dos meses é que o acordo seja um golpe contra a indústria indiana de medicamentos genéricos, que permite o acesso a tratamentos baratos aos países mais pobres. A União Europeia pediu que o acordo incluísse uma cláusula para salvaguardar esta indústria. O presidente da União Europeia, Herman Van Rompuy, acredita que a Cimeira pode fazer progresso e pediu também um endorcimento da política com o Irão. Vamos pedir ao primeiro-ministro Singh que use a pressão da Índia para trazer Teirão de volta à mesa de negociações. Tanto a Índia como a União apoiam uma solução diplomática. A Índia continua a ser um parceiro comercial privilegiado do Irão. A União Europeia quer que o país endureça as sanções, nomeadamente no que toca à importação de petróleo. Um acordo de comércio entre a União Europeia e a Índia deve permitir um aumento do volume de comércio para os 237 mil milhões de dólares por ano em 2015. A Cimeira começou com uma homenagem a Mahatma Gandhi, em que participou também o presidente da Comissão Europeia, Durão Borroso.